Vamos agora falar aqui da melancia? Ah, uma melancia vai bem com esse calorão, hein? Tem um morador de Blumenau, ali do Valparaíso, que tá colhendo melancias que nascem na pedra brita no quintal da casa dele, é sério isso? Mas ele nunca plantou as frutas, elas nasceram de forma inusitada. E é uma melancia gostosa, viu gente? Vamos ver a reportagem? Balança aí pra mim. Crescendo em um terreno pequeno e cheio de pedras britas, essas melancias nascem de uma forma inusitada na casa do Rogério, morador do bairro Valparaíso. Ele conta que há mais de 15 anos a fruta começou a brotar no quintal e desde então vem se beneficiando da bondade da natureza. Simplesmente indo na frente de casa, comendo melancia e jogando a semente no meio da brita, ela resolveu brotar sozinha. A natureza se encarregou de fazer a semente brotar e ela foi crescendo, crescendo e deu a primeira melancia. E as primeiras realmente não foram tão grandes, mas sempre muito doces. E depois, agora já é a sexta vez que acontece, mas terceiro ano consecutivo apenas. Ano passado nós tivemos a maior delas, com 17,280 gramas, muito bonita, doce e pouca semente e a casca fina. Essas foram as qualidades que nós vimos na melancia. Somente nesse ano, esse pequeno pedaço de chão já foi responsável pelo cultivo de pelo menos 15 frutas. Algumas delas prontas para serem colhidas. E falando em colheita... Bom, e agora chegou a hora mais esperada de toda essa reportagem. É a hora que o Rogério vai me dar uma missão, que é a missão de colher ela, né Rogério? Primeira melancia, agora a missão é sua. E ele já me passou as recomendações, tá? Então eu estou bem ligada em como que tem que colher essa melancia. A gente vai colher a mais bonita aqui do jardim. Vamos ver. Molheita feita e pesagem também. Com pouco mais de 7 quilos, essa delícia foi partida ao meio pelo dono da casa. E na hora de abrir, expectativa e surpresa positiva, é claro. O vermelho vibrante dá a noção do sabor dessa fruta. Melancia colhida, cortada, bonita. A gente já viu bem vermelha. Muito bonita, né? E agora chegou a hora então da gente fazer a prova do sabor. Vamos ver se ela está bem doce ou não. Vamos ver. Muito boa. Docinha, gente. É incrível a doçura que ela atrai na brita, né? Por causa da brita que não acumula água, então ela acumula açúcar, a doçura. Gente, sério mesmo, tá? Bem docinha, vermelhinha, pouca semente. Essa ainda tem um pouquinho mais, mas pouca semente. E ó, delícia. É a natureza mesmo, né, Rogério? A natureza fazendo a sua parte. A história da colheita inusitada no quintal do Rogério é só mais uma que mostra a força e vontade da natureza em nos alimentar. Saber aproveitar isso em qualquer cantinho é usar a inteligência a nosso favor.